Por tanto amor, por tanta emoção, a vira me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim Preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram o fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim Nada temer, senão o poder da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Adelantei tua força numa procura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai, sonhando demais, mas longe se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada temer, senão o poder da luta Nada fazer, senão esquecer o medo Abri o medo, a força numa procura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai, sonhando demais, mas longe se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Fugir das armadilhas, da mata escura